Bom galera, aqui é o pessoal que vai encarar o Fuji-San, né? Pessoal que tá tudo alegre, esse cara chegou aqui não sei quem que é agora. Esse aqui é o Kojak, já esqueci o nome, como é que é? Noriko! Grande Noriko! E ali mais dois da nossa turma também. Olha lá. Agora peraí que eu tenho que mostrar eu aqui. Eu tô saindo aí, Pelão? Não, 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 não. Mais pro lado, mais pro lado aí. Não, mais pra baixo. Isso aí. Olha aí. Bom, aqui já é a galera no ônibus. Por enquanto tá todo mundo com cara alegre. Sem cansaço, né? Pensando que vai ser mó barba. Agora tem que mostrar eu, peraí. Eu tô aí, Kojak? Tô, tô, tô aí, tô aí? Então tá bom, tá bom. Assim? Isso aí você tá zoando. Vai Kojak, você tá na Globo. Eu, eu, aqui vou, vou aqui. Eu tô aqui. Pra onde que você vai? Eu vou aqui, eu tô aqui. Tá aí não, você tá aí nada. Você tá aí? Depois eu vou pra cá. É, aí se mostra o LED. O LED do... Passa a mão em volta do LED. Aqui ó, o LED do Food. E aqui é que é onde a gente vai fazer toda a parada do LED. Isso aí, galera. A gente tá no começo aqui do bagulho, aqui da estação. Aqui ó, o LED do Food. Aí ó, o LED do Food. Leva o som aí, galera. Paraná, o LED do Food. Ia! Paraná, o LED, Paraná. Paraná, o LED, Paraná. Paraná, eu quero ver, Paraná. Vou pegar, é muita larva, Paraná. Paraná, o LED, Paraná. Alexandre tá aqui, Paraná. Vou bater no LED, dei. Ia! Paraná, o LED, Paraná. Paraná, o LED, Paraná. Paraná, o LED, Paraná. Paraná, brasileira, o LED, Paraná. Manda-se mesmo. Aí, galera. Direto da sexta estação. Vamos aí, Kojak. Manda aí. Vamos fazer de novo? Faz o retorno do Jedi aí. Vai logo. É que não tem muita bateria aqui, não. Vamos lá, lá. Vai logo, vai logo. Como é que é o som? Faz o barulho da espada, hein? Boa! 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 Slow motion! Olha lá, mostrou o LED! Pai no YouTube, irmão! Pai no YouTube! Só tu que tá o bot de baixo! Cadê? Cadê? Aqui não dá a lâmpada, tá contra aqui. Uma vez agora, hein! De fazer o... Paraná, 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 Paraná... o daquí, o daquí, o daquí, o daquí! Dâmpa, Paraná, 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 Paraná! Dâmpada, Paraná! A CIDADE NO BRASIL Amém! 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 Marinhero, 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 quem se tornou na casa? Foi o bom filho do Marinhero, com uma bola de rola Não tem nobre, Marinhero, só um homem parceiro Marinhero, só um homem branco, Marinhero, só um homem Marinhero, só um homem, Marinhero, só um homem Vem ser filho do Marinhero, só um homem O meu filho é, choquei bom Vou a viagem, vou a viagem Boa! 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 Boa, viaja! Boa, viaja! É assim o Brasil na área, galera! Obrigado. 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 Obrigado.